Oiê, tudo bom com vocês? Eu sou a Dandara, mas se quiser pode me chamar de Danda E no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês a minha rotina de skincare Que é algo assim que eu não vivo sem Todo dia que eu acordo, a primeira coisa que eu faço é fazer minha rotina de skincare Por isso que eu ia trabalhar assim, uma bosta Gente, ela tá muito feia esses dias O meu melhor problema é com cravo E eu nunca ouvi falar num produtinho pra cravo na minha vida Entendeu? Que tira cravo sem ser aquelas máscaras, sabe? Então, antes elas tinham muitas manchas, tipo Absurdamente muitas manchas e muita espinha E com os produtos que eu uso eu consegui, assim, exterminar todos Mas eu tenho muito problema com cravo Inclusive hoje eu vou fazer uma limpeza de pele Então eu tenho que fazer uma limpeza de pele cada um mês Porque eu juro, os meus cravos são absurdos Eu não sei que higiene foi esse que minha mãe arrumou de me dar Que foi ter cravo, gente, eu juro pra vocês Porque, meu Deus do céu Eu não sei nem se cravo é genética, né? Acho que não, mas enfim, né? Essa rodinha disse que era me ajudando demais com as minhas manchas e com as minhas espinhas Eu juro que eu só tenho espinha quando eu tô perto de menstruar Juro pra vocês, mas me ajudando demais Inclusive é como tá bem mais limpinho Podem ver aí no começo dos meus vídeos Quando eu gravo sem maquiagem pra vocês verem como as minhas mochichas Estavam bem mais cheias de manchinhas e de espinha E agora eu vou ter mais Jurei se esses produtos são, assim, implicados Mas vamos parar, né, de enrolação Porque nem eu gosto disso que eu tô fazendo E vamos para o vídeo, né, o que importa de verdade Incordentinho, né, gente? Porque não escolhi os dentes ainda hoje Ah, não falei o horário do dia hoje, assim, eu te falo É... não sei que horas são Vou colocar aqui Então, quando eu tava viajando Sempre tava usando essa espumazinha de limpeza Não é uma espuma, né? É um sabonetezinho de limpeza De ácido glicólico Da Boutique Que é uma linha da Boticário E eu tava gostando bastante dele Só que eu gosto muito de intercalar, sabe? Como eu tava só com esse lá em São Paulo Eu só tava usando ele Quando eu cheguei aqui em Santarém, né? Que é a minha cidade Eu troquei pra esse daqui Que eu já tinha Só que eu não tinha levado pra viagem Esse daqui é um sabonete de argila branca Que ajuda em manchas e tudo mais Então eu gosto de intercalar Por exemplo, eu uso três dias esse Três dias esse Eu não gosto de ficar com o mesmo produto sempre E hoje eu vou usar esse daqui Que é o sabonetezinho Uma dica que eu vou dar pra vocês Nunca Nunca pegue o sabonete E passe assim no seu rosto Molha um pouco o sabonete E esfrega assim na sua mão Até a espuminha ir pra sua mão E da sua mão você passa no rosto Beleza? Dica da Landa A malta aí no caso Ó Fica bem E aí você pega e espalha E outra coisa Não é só passar isso daqui Dois segundos e tirar Não, gente Fica pelo menos 30 segundos Só fazendo essa massagenzinha Não esqueçam de passar no pescoço, tá, gente? Se na sua garra ficar de uma cor E teu pescoço de outra Então não pode Não vale Pronto, agora depois de você espalhar por um tempinho Você vem e enche a água Eu gosto muito de usar Essa esponjinha aqui Que é uma esponjinha de água, ó E vou fazer tirar Tanto tirar maquiagem Tanto tirar espuma Eu adoro ela Na hora de ir pra viagem Mas eu gosto muito, muito dela Vou fazer pra vocês Evita também Porque quando a gente É... Pega assim Coloca água no rosto Vem... É... Ah, tô até aqui Pega na blusa E pega nos cabelos Água Ah, eu não gosto Aí eu prefiro fazer com a esponjinha mesmo Que só assim você tira um pouco do excesso E vem assim, ó Fazendo esses movimentos Eu sou tão desastrada Que tipo assim Eu me melo toda Até pra fazer minha skin care Júlio pra vocês Agora Você pega uma toalha E enchuva seu rosto O mais apropriado É você usar uma toalha específica pro seu rosto Entendeu? Não usar a mesma toalha do seu corpo No seu rosto Eu faço isso? Não faço Mas eu só dou uma dica mesmo, né? Não vou ser hipócrita de falar que eu falo Que eu faço Porque eu não faço De vez em quando, né? Pra não falar que nunca Aí eu gosto de dar umas banadinhas assim Pra secar bastante Pronto, agora que minha pele está razoavelmente limpa Vamos, né? Para a skin care de verdade Eu quero testar esse produtinho novo aqui com vocês Que eu comprei Falei dele até no meu último vídeo Que eu postei, se eu não me engano Ele é um produtinho da Sempre Organic E ele é de niacinamida Que ele é solução de base natural Vem granador performance Uniformiza pele Luz da parte dos esforos Pele menos irritada E etc Então, assim Ele parece ser muito bom E muita gente fala muito bem dele Então eu vou mostrar Ele é tipo uma aguinha O que eu faço Na minha rotina de skin care? Se você não tiver esse produtinho aqui Você pode usar um serum Um serum hialurônico Que é um serum pra hidratar a pele e tal Então você pode começar Com um serum hialurônico Se você não tiver esse produtinho aqui Quando eu não disse produtinho Eu só usava Esse mineral aqui da VIT Tá? Que eu vou mostrar depois E falar um pouco dele pra vocês Eu só usava ele Mas agora que eu comprei esse daqui Eu vou testar junto com vocês Tô vendo como ele é bem levinho Ele é muito aguinha E aí eu só espalho Não precisa passar tanto produto assim, tá gente? É só algo que dê de espalhar Pro seu rosto inteiro Então eu passei um aqui, um aqui, um aqui Vocês veem que minha pele é bem sensível É que tipo assim Qualquer produto que eu passo Ela já fica assim, ó Vermelhinha E olha que eu passo com a minha mão Bem levinha Não faço nenhum esforço Nem nada Agora eu vou com esse produtinho aqui da VIT Que ele é um mineral E não fala nada em português Tô com preguiça de ler em inglês Mas ele é um booster facial E ele é um mineral Gente, eu usei ele por três dias E eu já percebi tanto O quanto minha pele ficou melhor Ficou muito mais sequinha Mais hidratada Me ajuda também Nesse negócio de tirar as manchinhas E eu gostei muito Então pra eu aplicar ele diariamente No meu rosto Eu aplico aqui, ó Na ponta do meu dedo É bem pouco, gente Misturo E passo no meu rosto Depois de passar aquele produtinho da VIT Eu vou vir com essa vitamina C É um serum de alta potência Antioxidante Mais luminosidade Vitamina C Power Serum Que ele é um serum da Boutique Um serum de vitamina C Vitamina C é muito importante Pra sua pele E os safados não deixam de passar E aí eu passo assim Tenham cuidado Pra vocês Não triscarem A pontinha Tá? Do booster No rosto de vocês, tá? Então encostem só o produtinho Deixem ela mais longe assim E apertem pra sair só o produto Lembrando, gente Que tipo assim Essas dicas que eu tô dando São coisas que eu sei Que fazem bem pra minha pele Entendeu? Podem dar um resultado Diferente na pele de vocês Então eu sempre falo Consultem um dermatologista Eu consultei um dermatologista? Não, eu não consultei Mas Eu vou falar de uma história Pra vocês Que deu muita merda Na minha pele Ela começou a ficar Muito irritada Ela começou a despelar Eu não conseguia Triscar na minha pele Que ardia E juro, gente Tava horrível A minha pele Sem contar que eu ganhei Uma mancha Bem aqui Graças a Deus Saiu Eu não tenho foto Inclusive Eu já passei foto Dessa mancha Mas eu não tenho foto dela Se não colocarem Na tela pra vocês Mas ganhei uma mancha Bem aqui, ó Nessa parte Bem aqui Do meu queixo Porque eu tava usando Esse produto Sem consultar ninguém Sem ter uma base Entendeu? Então é muito importante Você consultar outras pessoas Pelo menos Pesquisar no YouTube Pesquisar os feedbacks De todas as pessoas Verem lá Verem os cuidados certinhos Que você tem que ter Com cada produto Por exemplo Esse produto aqui Ele é um ácido Blicólico Que ele é pra usar À noite Ele só pode ser usado À noite Três vezes por semana Ele é uma máscara facial Noturna É que ela renova A nossa pele Ela tira Aquelas Não tem As nossas células mortas Né? Ela tira E aí a nossa pele Vai repondo E eu não posso Me expor só Pode dar mancha Entendeu? Ela também é da Boutique Eu gosto muito dela Então por isso Que é recomendado A gente usar Somente à noite E três vezes por semana Porque a gente passar assim Em fogo sol todo dia Vai manchar a nossa pele Então é importante Você seguir a risco Todos os cuidados Que as pessoas Te dão sobre o produto Sempre que você For comprar um produto Já pergunta Tem alguma indicação? Tem alguma coisa Que eu posso fazer? Por exemplo Esse produtinho aqui Da Simple Organic Que eu mostrei pra vocês Ele não pode ficar Exposto à luz Eu tô na luz Porque eu tô filmando Pra vocês Mas quando eu sair Eu vou fechar a janela Eu vou desligar a luz E aqui vai ficar escuro Então a gente tem que Seguir as recomendações Que o produto Ou que a pessoa Que vende pra gente Dar do produto Porque senão Você pode tomar Bem aqui E eu não quero Que isso aconteça Pra vocês Depois desse Bafafá todo Desse babado todo Que eu montei pra vocês Que aconteceu comigo Eu vou tentar Achar uma imagem De quando estava A minha pele Quando eu passei Aqueles produtos E ficou horrível Que eu mencionei Pra vocês E vou pedir Pro meu editor Colocar na tela Olha como estava a minha pele Estão vendo Como ela estava horrível E aí foi Quando minha mãe Comeu Me mandou O prédio E essas coisas Mas hoje em dia Eu dou orgulho pra ela Porque eu comprei Produtos bons Que fazem a minha pele Ficar em pele Continuando com a minha Rotina de skin care Eu vou usar agora Hialo Mais cafeína Que é um creme Concentrado para as áreas Dos olhos Ele também é da boutique E eu nunca tinha usado Um hidratante Para os olhos E eu tô adorando E ele é de café Não tem cheiro de café Tá gente Eu gostaria que tivesse Porque eu adoro café Aí você passa assim Olhando pra cima E passa Que é pra hidratar Os olhos Júlia gente Entrada em as áreas Dos olhos Eu pensava que Tipo Não fazia Nenhuma diferença Mas faz diferença Demais Eu juro pra vocês E por último Cara Por que Todo lugar que eu vou Tem que fazer barulho Mano Eu não entendo Por que Pode ser Júlia Eu acho Tipo assim As pessoas Conspiram Pra não ser Um youtuber Eu acho que é isso Agora eu vou passar Um hidratante Na minha pele Já vou aproveitar Pra fazer A minha massagem facial Eu tô adorando Usar esse aqui da Nive Que tem um cheiro Muito gostoso Vou ler aqui pra vocês Né Algumas coisinhas Dele Hidrata por 24 horas Não deixe abril Para a pele Gloriosa Para uma pele Com aparência Radiante e saudável Prolonga o efeito Da maquiagem na pele E isso é verdade Juro pra vocês Depois que eu comecei A usar ele Eu percebi Que as minhas maquiagens Duram muito mais E não craquel Eu amo usar ele Antes de passar maquiagem Juro, juro, juro Então Eu vou ensinar Né Como faço a minha Massagem facial Eu gosto de usar Esse Negocinho aqui Que eu comprei Pra fazer massagem facial Mas você pode fazer Com seus dedos Tá Eu vou ensinar a vocês Com o que faz com os dedos Então você vai pegar Não coloquem a mão direto No produto Tá gente Sempre pegue um pouco Do produto E coloque Na tampinha Pra você não ficar Nem no dedo No produto E nem Contabinar o produto Então tá Coloquei aqui na tampinha Gente O cheiro dele É muito gostoso E você vai passar Na esta pele Você passa bastante mesmo Passa muito Não dá de ver tanto Porque ele é bem Transparente Aí você passa Bastante Eu passo bastante Assim Porque eu vou fazer Massagem facial E aí vai secando Mas ó Bastante Depois disso A gente vai começar A fazer nossa limpeza Ou A nossa massagem facial Eu começo sempre daqui ó Como é que eu nomei Isso daqui? No início tu vai colocar o nome Maxilar Errou! Eu sempre esqueço Uma das coisas E aí a gente vai vir Com esses dois dedos Assim ó Vai fazer assim ó E vai encaixar aqui Eu ouvi falar Que tipo assim Tu vai fazer Em quantos anos tu tem? Por exemplo Eu tenho 16 Então tu faz 16 vezes Entendeu? Eu ouvi dizer que era assim Mas você pode fazer 10 Ou 20 Ou 50 vezes Tipo assim Você que sabe? Eu faço 16 Achando ruim ainda Porque é muito Então a gente vai fazendo assim Com calma viu Não precisa ter pressa Esse quem quer é calma Com 16 pouquinho vezes Às vezes eu faço 16 Outras vezes não Sabe? Tipo depende Hoje em dia Como eu tô aqui com vocês Eu faço Inclusive eu já tô Perdi as contas Do que que eu tô fazendo Mas enfim Vai ser isso Agora a gente vai vir Pra essa parte aqui Do bigode chinês Você vai fechar Ó Tá vendo que já vai seco Eu não devo ficar pegando mais Você vai fechar sua boquinha E fazer assim ó Pronto Agora Você vai puxar do nariz pro lado E vai puxar isso daqui pra cima Com dois dedos Assim Ó Assim E você vai puxar pra cima Não é verdade Às vezes eu só faço 12 vezes Depende do meu bom Depende do meu tiro E aqui nessa parte dos olhos Eu só vou puxando assim pra cima Inclusive você já pode fazer isso Quando você passar Você vai entrar atrás dos olhos Viu? Você já pode passar isso Na sua brancelha Eu sempre faço uma massagem facial Mas como eu fiz o procedimento estético nela Eu não posso ficar passando o produto nela Geralmente eu fazia isso daqui nela Passava assim Ficava assim No nariz você vai pegar assim Os seus dois dedinhos E vai fazer isso daqui ó Gente eu juro isso daqui De gente que seja demais Né Prestem atenção de como o meu nariz tá agora E vão olhar depois Ó Você sempre pega daqui ó Vem daqui e puxa pra cima Gente olha essa diferença Fica vermelhinho Mas não é porque eu botei força Tá gente Como eu falei A minha pele é bem sensível Agora eu espero dar uma secada Outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês A cada transição de produto Se eu vou aplicar Por exemplo eu apliquei um Vou aplicar o outro Tu tem que esperar um tempo Tá? Então Tu aplicou um Tu tem que esperar Secar totalmente na tua pele Tu não pode aplicar produto Em cima de produto Espera secar Espera dar o tempo dele Depois que tu vai passar o outro produto Beleza? Então eu vou esperar que secar um pouco Já tá quase seco Só que eu gosto de ter certeza De que tá tudo seco Quando tu pegar na tua pele Tu sentir que não tá grudando nada É a hora de tu passar o outro produto Prontinho Deu uma secada Agora eu vou passar o produto solar Vocês não podem sair de casa Sem passar o produto solar Inclusive se vocês não forem sair Eu juro pra vocês Eu senti uma diferença imensa na minha pele Depois que eu comecei a passar o produto solar Eu juro pra vocês As minhas manchas melhoraram muito, muito, muito Antes eu não entendia Essa importância do produto solar Com o peso aqui numa lojinha Que tem aqui na minha cidade É manteiga de karité Karité, na verdade Extrato de copaíba Alantoína E vitamina E Mas é, vamos passar Passa bastante, gente Vou colocar pra vocês Passa um assim, todo Dois Bastante produto Sim, gente, bastante Tenho cuidado pra não passar na área dos olhos Porque, cara, age muito Então, cuidado Sempre trago um pouco o pescoço, viu? Se o mundo que a minha pele deu embranquecida É por causa disso É que depois a minha pele volta ao normal Gente, eu juro que eu não sou tão branca Como eu pareço nos vídeos Eu juro que o vídeo me deixa muito mais branca Na vida real Eu tenho mais cor Tipo Vou mostrar aqui pra vocês Essa daqui é a minha cor real Da minha vida Só que nos vídeos eu pareço ser muito branca Continua lá depois de explicar sobre a minha cor Aí no começo ele fica bem grudento Só que depois ele vai secando E fica assim, ó Show de bola Mas é isso, gente Essa é a minha rotina de cuidados com a minha pele E juro Depois que eu comecei a pegar a minha pele A minha vida assim, ó Tem um up Que vocês não tem ideia Eu juro pra vocês Eu sei que é chato A gente acordado Do jeito Tem que fazer esse processo longo Tem que ficar lá esperando E fazer Mas juro Tese pelo menos por 15 dias Ou por uma semana Pra vocês verem A diferença que vai dar na pele de vocês Juro pra vocês Minha pele me lua demais De mais mesmo E é isso Beijos Até o próximo vídeo Eu amo vocês Não se esqueçam de curtir Comentar e compartilhar Com os amigos Que querem manter também Uma rotina de cuidados com a pele E é isso Beijos Bye Tchau 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 Tchau